Vamos falando de obras agora, gente, porque obras de pavimentação e recapeamento são executadas em diversas ruas, em diversos bairros aqui de Três Lagoas. Quem anda pelas ruas de alguns bairros de Três Lagoas se depara com maquinários e obras em execução. Atualmente, a Prefeitura mantém 34 contratos ativos, entre eles de drenagem, pavimentação, recapeamento, de implantação de iluminação ornamental nos canteiros, bem como de reforma e construção de edifícios. Os 34 contratos somam mais de 51 milhões de reais, segundo o secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto. Dos 34 contratos, oito são de pavimentação e drenagem, que estão em execução nos bairros Jardim Morumbi, nas imediações do Detran, que em seu entorno terão todas as vias pavimentadas. O Jardim Carandá, Santa Rita, Jardim Dourados, Novo Aeroporto, também recebem obras de pavimentação. No Jardim Dourados, uma das vias pavimentadas foi a Ângelo Melão, via que dá acesso ao Instituto Federal, reivindicação antiga dos moradores. O prefeito Ângelo Guerreiro falou da conclusão desta obra. Hoje estamos visitando a rua Ângelo Melão, juntamente com o nosso secretário de Infraestrutura, Adriano Barreto, onde a obra recentemente foi finalizada. Uma obra muito esperada, tanto aos professores e alunos do Instituto Federal, e também aos moradores do bairro Montanini, Alto da Boa Vista, que é uma via de grande fluxo de acesso, que interliga a área central com a Avenida Filinto Milha. Então, da forma que nós havíamos pautado anteriormente dentro do planejamento, hoje estamos aqui entregando já essa obra importante, pronta para toda a população Três Lagoas. Além das obras de drenagem e pavimentação, a Prefeitura de Três Lagoas tem executado também obras de recapimento, como aqui na Rua Yamaguti Canquite, no bairro Santos Dumont, com o Parque São Carlos. Além da Rua Yamaguti Canquite, no trecho entre a BR-262 e a Rua Maria Guilhermina Esteves, também terão o pavimento recapiado, as ruas Bruno Pol, no trecho entre a Avenida Clodoaldo Garcia, Yamaguti Canquite e a Rua C, no trecho entre a Rua Yamaguti Canquite e a Rua das Perdizes. O projeto, segundo o secretário, prevê sinalização horizontal e vertical em toda a extensão. O valor do investimento é de R$ 1,737 mil e o prazo de execução do recapiamento é de sete meses.